Basicamente, para quem já usou o Tailwind, o Tailwind até a sua versão 3.0 sempre funcionou como um plugin para uma outra ferramenta. Post CSS, uma tecnologia, não digo nem mais antiga, mas bem mais consolidada já no mercado, que é uma ferramenta para você fazer transformação de arquivos CSS. Ou seja, você consegue construir ferramentas que você escreve o CSS de uma forma e no final ele é convertido para outro formato. E o Tailwind sempre utilizou o Post CSS desde as primeiras versões. Só que tem um grande problema no Post CSS, que ele usa JavaScript para fazer essa transformação. E a gente já está vendo até como um movimento de mercado que boa parte dessas ferramentas de tooling que automatizam processos dentro da nossa aplicação, por exemplo, ESLint, a Prelier, formatação no geral, como o Prelier já faz, mas a transformação de código, coisas que antigamente a gente fazia com ferramentas que eu acho que ninguém é dessa época, mas a Grant, Goop, bundling de código, coisas como resolving de dependências, que a gente sempre fez muito com o Webpack, que são ferramentas que usam JavaScript para fazer a conversão do código, elas estão com dias contados na comunidade, porque o novo padrão para a construção de tooling é Rust, pela sua velocidade em lidar com esse tipo de operação. E o Tailwind, ele não foi para um lado diferente, né? O Tailwind V4, ele está muito mais rápido, porque eles basicamente usam por baixo dos panos o Lightning CSS, que é um Post CSS, digamos assim, reescrito com Rust. Ele faz todo o papel de transformação, bundling, minificação no CSS de uma maneira extremamente rápida, né? E isso usando o poder aí do Rust. Essa nova versão, ela tem várias mudanças, não é só simplesmente a velocidade, mas também a maneira que você escreve a parte de tema do Tailwind, né? Essa nova versão, ela já está testável, se não me engano, você já consegue instalar a V4 e sair utilizando. Até alguns templates de projetos já estão usando a V4, porque ela já está num momento assim que dificilmente a API vai mudar daqui para frente. Mas o que acontece, né? Antes para customizar o Tailwind em si, a gente precisava criar um arquivo Tailwind Config.js, e aqui dentro a gente poderia criar uma opção e estender o nosso tema, por exemplo, adicionando cores, adicionando novas border radius, adicionando keyframes, animation. Agora tudo isso é feito com variáveis CSS. Ou seja, o Tailwind, ele está cada vez mais próximo de deixar o CSS o mais nativo possível. Então, aqui agora, como é que a gente vai fazer, né? Nós vamos criar um arquivo de CSS, botar arroba theme, e aqui dentro, dado o prefixo, por exemplo, a gente colocou traço, traço, color, o Tailwind já vai entender que ele tem uma nova variável chamada neon pink, por exemplo, que a gente vai poder utilizar nas classes. Dado como a gente escreve o nome das variáveis no CSS, o Tailwind já interpreta como uma nova variável que a gente vai poder utilizar dentro do nosso código. Eu achei isso incrível, porque agora, para a grande maioria das aplicações, a gente não vai precisar ter configuração quase que nenhuma ali no Tailwind Config, né? E, cara, a integração vai ficar bem mais leve. E, cara, a gente vai fazer um arquivo de CSS. E, cara, a gente vai fazer um arquivo de CSS. E, cara, a gente vai fazer um arquivo de CSS. E, cara, a gente vai fazer um arquivo de CSS.